Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o DevShow. E hoje a nossa pauta é falar um pouquinho sobre as tecnologias que você deve conhecer em 2019. Eu sou o André Seco e estou esperando o próximo framework JavaScript para aprender. Boa! Eu sou o Luiz Carlos Faria e eu só sei que nada sei. Meu nome é Milton Câmara e eu acho que você está rodando a versão errada desse aplicativo. Eu sou o Renato Groff e hoje estou só com um container rodando. Eu sou o Pokémon BR e hoje eu fui na cidade brasileira com o maior número de SQL do mundo, que é Joinville. Eu sou o Tiago Adriano e te pare a viver. Bom pessoal, então a gente sabe que nesse ano novo que entrou em 2019, como qualquer outro ano, a gente tem várias promessas de aprender uma coisa nova, descobrir novas formas de automatizar os nossos trabalhos e tudo mais. Hoje então a gente está aqui para bater um papo, como eu falei, sobre as tecnologias relevantes que seria bom você conhecer nesse ano. E antes de mais nada, acho que seria importante a gente comentar sobre essas tecnologias, o que vem de novo, o que a gente está observando sobre isso. E após isso a gente comenta um pouquinho sobre alguns detalhes que envolvem essas tecnologias, como linguagens, a parte de Cloud Computing, inteligência artificial, DevOps, bancos de dados e tudo que gira em torno disso. Antes de mais nada, não podemos esquecer de quem está começando ou pensa em migrar para a área de TI. Então acho que seria um bom ponto para a gente iniciar. Para você que está entrando na área de desenvolvimento de software, pensando em fazer alguma coisa web, que é a tendência do mercado, você pode ter uma demanda para desenvolver algo simples, um site, fazer um blog ou até mesmo implementar um e-commerce para uma loja local da sua cidade. Quais são as melhores tecnologias e também as tecnologias que atendem o problema, não precisam ser as melhores, podem ser as mais viáveis, para que você consiga fazer uma implementação de algo web inicial, falando desde linguagens, banco de dados, o que a gente tem de opção no mercado? O mercado, acredito, e falando de 70% dos projetos web, é PHP ou WordPress. Pois é, exatamente isso que eu ia falar. Se a gente está falando de entrada, então, ah, quero fazer um site, quero fazer um blog, não há ninguém que bata de frente com WordPress no mercado. 33% da web é WordPress, então isso leva a reboque o PHP, leva a reboque o Apache. Bom, você precisa aprender PHP para subir WordPress? Não precisa. Mas é bom que saiba um pouco, mas de qualquer forma você vai ter um pouco de conhecimento, mesmo subindo WordPress sem programar, você vai ter um pouco de conhecimento sobre o web, um pouco sobre HTTP, sobre DNS, você vai enriquecendo ali o seu linguajar, o seu vocabulário com coisas que são boas e necessárias para quem precisa desenvolver o web. Mas para quem não manja nada, Luiz, comenta aí um pouco sobre o que é o WordPress. É, o WordPress, ele é um CMS, então, uma ferramenta de gestão de conteúdo, ele é feito para blog, nasceu originalmente com a ideia de você construir blogs em cima dele de forma fácil. Lembra que a gente, quando a gente olha para o passado, a gente está falando, vamos falar de 1990, 2000, não existia tantos blogs assim, então, isso começa a crescer ali naquela época, e aí o WordPress ganha pressão, enfim, ganha mercado, atendendo a essa demanda de, pô, construí um blog e não quero, não sei programar, não quero, não quero precisar programar, para. Então, você constrói ali seus sites, hoje você tem muita coisa legal feita em cima do WordPress, inclusive você consegue fazer e-commerce, não é o modelo mais robusto do mercado, mas você consegue, tem bastante gente usando, você consegue entregar muita coisa. Essa parte de e-commerce é legal que ele já tem alguns plugins que são validados, vários players já utilizam, já facilita bastante. Você está começando, para você fazer uma integração com o PayPal, sei lá, com algum meio de pagamento, é algo meio trabalhoso, e isso ele já consegue te abstrair. Exatamente, eu acho que um dos pontos principais é você reduzir a curva de entrada para o mercado de web, você vai, eventualmente, fazer alguma coisinha em PHP, enfim, não é tão comum, mas você acaba precisando fazer alguma coisinha, mas todo o conhecimento de, cara, como é que eu subo uma aplicação, o que é um Observer, para que ele existe, isso ajuda muito na compreensão de que você precisa hospedar uma aplicação no servidor, você precisa de um runtime, que no caso é o PHP, você precisa de um Web Server na pronta para poder entregar esse conteúdo para quem estiver consumindo, depois você vai precisar entender um pouquinho de DNS para poder fazer a configuração dos nomes ao invés dos IPs, e isso vai, você vai aprender o que é um banco de dados, porque você tem ali a demanda de estabelecer uma connection string, talvez criar até o banco, então, torna o conhecimento mais leve. Você consegue ter um overview completo, né, de todo o desenvolvimento, principalmente essa parte de subir, quando a gente começa, a gente fica naquela, poxa, eu estou com o meu site aqui, como que eu vou passar para as pessoas? Como que outras pessoas podem acessar ele? E você já consegue ter um overview de como você está compartilhando, já pega um pouco ali de server, vê que mesmo que a sua máquina tenha internet, não é ali que você vai hospedar. Sim, acaba pegando toda uma base mesmo. Eu queria pedir um pouco para o Pokémon, que eu sei que o background dele é bastante PHP, o que ele acha que seria interessante o pessoal que está iniciando e está pensando em desenvolver alguma coisa com WordPress, passar por uma coisa mais avançada já, pegando no PHP, quais seriam as opções boas, quais os bancos de dados recomendados para utilizar em conjunto? É, depende muito do que o pessoal tem que fazer. Acho que para o blog, realmente, o WordPress é muito bom. Dependo para e-commerce, se você quiser fazer alguma coisa muito rápida também, dá para usar o e-commerce, que é como se fosse um plugin de e-commerce para o WordPress, mas tem coisas melhores, como o Magento, como o PrestaShop, tem bastante ferramenta e framework para desenvolver para e-commerce no caso. Para desenvolver sites em PHP, eu prefiro fazer no PHP puro, mas tem bastante framework de mercado também que você pode utilizar, como o Laravel, que o pessoal fala que é o framework mais fácil para quem está começando com PHP, porque ele é bem intuitivo, é bem parecido com alguns outros frameworks de mercado de outras linguagens. Então, para quem está começando PHP puro, o Laravel, para quem quer fazer uma coisa mais complicada, para depois que começar a programar. E o WordPress para fazer sites pequenos, porque às vezes você tem que fazer um site pequeno, um site empresarial pequeno, o WordPress te atende muito bem nisso. Tem outros também, como o Joomla, outro CMS, mas o mais conhecido do mercado, o Drupal também é outro CMS que é bem conhecido, mas o pessoal ainda acaba usando bastante o WordPress, é um bom nome para isso. Mas, para fazer outras coisas, eu prefiro usar o PHP puro, porque a linguagem que está bem, ela foi feita para a web, então não tem muito o que falar. Só pegando um gancho aí, dessa parte do WordPress, para aproveitar que vocês estão falando aí, lá na empresa que eu trabalho, além do WordPress ser muito voltado para blog, mas hoje em dia você consegue fazer muita coisa, a gente usa um produto lá na nossa empresa, que é voltado para o setor do turismo, e como esse produto é um site B2C, e tem muito conteúdo dinâmico, que é inserido pelo pessoal de marketing e tudo mais, o que o pessoal lá que vendeu o produto para a gente fez? Eu percebi, eles aproveitaram o WordPress, para toda essa parte inteligente que ele tem, de você conseguir postar notícias, criar uma página ali de forma simples, eles customizaram alguns plugins do WordPress, para poder fazer a parte do negócio em si, entendeu? Então, por exemplo, tipo, por trás, tem os websites, que serviam a esses plugins do WordPress, então eles desenvolveram plugins customizáveis, que atendam ao nosso negócio, porém, utilizando toda a plataforma e toda a estrutura que o CMS, que o WordPress, no caso, oferece, que é muito mais simples de você passar para uma pessoa, trabalhar além da sua equipe e tal. Sim, já é um cenário que teve que trabalhar um pouquinho em cima do básico, que já existe o WordPress, e você consegue ir estendendo isso aos poucos, com algum conhecimento de programação, de web service. Exatamente, mas o que eu achei interessante foi eles terem essa visão de, cara, 80% do site vai ser operado por pessoal de marketing, então não faz muito sentido eu ter que desenvolver um CMS do zero. É muito mais fácil eu customizar alguns componentes, que comunicam com o meu negócio, e eu disponibilizar toda a plataforma, porque como eles vendem isso como produto, por exemplo, eu vou lá e compro, ele te dá a plataforma do WordPress para você customizar com a cara que você quiser, entendeu? Eu tenho um assunto parecido com esse, que aconteceu há algum tempo atrás, que era o seguinte, o cliente não queria que fosse nada fora da plataforma que ele conhecia lá, que no caso, que a equipe dele gerencia, que é a .NET, então, para a gente, meu direcionamento interno foi, cara, vamos fazer isso em cima do WordPress, porque no final das contas, era uma coisa parecida com, era um cenário parecido com esse, e faz muito mais sentido ser um WordPress do que você desenvolver na mão. Até complementando, isso que o Milton falou, tal, aí cai sempre naquela questão, você pode pegar algo já pronto, que já tem suporte do mercado, e desenvolver rapidamente, e desenvolver rapidamente. todo mundo sabe que é uma solução bem customizável, então compensa bem mais do que você, de repente, investir criando uma solução do zero, ou até mesmo, utilizar algo que não tem tanta popularidade, ou tanto suporte aí no mercado. é isso aí, sobre o banco de dados que vocês tinham falado, é, tipo, MySQL, é um, na verdade, é como se fosse a dupla, meio que, mais conhecida, PHP com MySQL, mas qualquer banco de dados, a gente consegue fazer trabalho com PHP, qualquer, MySQL, as que ele serve, e tudo mais. Vamos lá, quero aprender PHP, não sei nada, não sei onde pesquisar, qual é o, qual é o caminho, para eu começar a aprender? PHP The Right Way, é um site, que chama PHP Do Jeito Certo, ele tem tradução português, que ele te ensina, meio que o passo a passo, você tem que aprender PHP Do Jeito Certo, então o site é, PHP The Right Way, ou PHP Do Jeito Certo, só procurar no, procurar no Google, depois a gente bota aí o link, e ele tem todo, um guia de estudo do PHP. Tá, e aí, e lá eu vou aprender o que? É, como é que você, como é que você usa o PHP, como é que você instala, como é que você usa o servidor e o botildo dele, quais são os paradigmas de programação que o PHP tem, como é que você usa o namespace, é, como é que você usa a documentação do PHP, qual é o estilo de código que você tem que usar, quais são o PSR, que são, né, os standards do PHP, como você, como você faz, integração com o banco de dados, como é que você mexe com o template, como é que você começa a codificar, o que é o composer, que é o gerenciador de dependência do PHP, como que você trabalha com erro e exceção, como é que você mexe com segurança com o PHP, com o teste, tipo, tem, na verdade, é um guia realmente completo, de como trabalhar com a linguagem. Se você pegar esses itens que o Pokémon falou agora, se você analisar de uma forma fora da caixa, você percebe que são itens que valem para qualquer linguagem que você quer aprender hoje em dia, né, como conectar no banco de dados, quais são os namespaces, como consumir a documentação, então, esse site é muito bom, e se você pegar os mesmos tópicos e pesquisar por uma outra linguagem que você está pretendendo aprender, que não seja PHP, é meio que o caminho das pedras aí para você começar com qualquer coisa, né. Queria aproveitar o gancho e fazer uma pergunta, talvez uma pergunta ou até mesmo uma provocação. Beleza, aprendi PHP, eu estou seguindo os padrões do PHP, de ponta a ponta, qual é a probabilidade, e eu sou um ótimo programador PHP, qual é a chance de eu ser um programador bom PHP, com isso que eu aprendi só no PHP, eu ser um bom programador em outra linguagem qualquer? Não tem nenhum motivo disso, eu não ser bom na nossa linguagem, aprendendo a programar uma linguagem, na verdade é como se você programar outra linguagem, na verdade é como se você mudar de estado no Brasil, tem que aprender outro sotaque, você só muda algumas palavras, a maioria da sintaxe é parecida, os loops são iguais, a estrutura de dados da linguagem são parecidas, quase sempre iguais, não tem nenhum motivo de você não ser bom em outra linguagem, sendo um programador PHP. Aí eu acho que entra naquele velho negócio, você conhecer estruturas de dados, como o Pokémon falou, ter uma boa lógica de programação, já facilita o seu ingresso em uma outra plataforma, em uma outra linguagem de desenvolvimento. Sim, a questão é que esse tipo de coisa é bem complicado, porque você coloca a linguagem como se fosse o problema da programação, e tipo, não é, você tem programadores Pascal maravilhosos, e eles programam em linguagem que vai fazer a pessoa ser melhor ou não. Você é um bom programador, boa programadora, bom dev, em qualquer linguagem você vai ser em qualquer outra, porque é só o caminho, é só o meio, não é nem o começo, nem o fim, é só o meio que você está usando. Se você trocar a ferramenta, você tem que saber o que vai utilizar, entendeu? Quer programar web? Vai programar PHP, vai programar Ruby, vai programar Python, vai programar Java, C Sharp, Agora, PHP não é uma linguagem, você pode programar mobile ainda, por exemplo, porque não tem nenhum port decente, embora poderia ter, porque por baixo do mobile você sabe que na verdade roda C, e o PHP, ele é convertido, na verdade ele era para ser um snippet em C, que acabou virando uma linguagem por consequência, entendeu? Ele é interpretado para C, então você tem esse tipo de coisa. Mas a estrutura de dados é bem parecida com qualquer linguagem que vocês usam hoje em dia, por exemplo, C Sharp, Java, é bem parecida a estrutura de objetos e tudo mais, e é uma linguagem que permite fazer coisas boas ou ruins, como qualquer outra linguagem. Esse é um ponto interessante que o Pokémon falou, que eu concordo que essa parte da estrutura realmente ajuda muito. Eu particularmente comecei a aprender a trabalhar com desenvolvimento com PHP, e eu também trabalhei com o ASP 3.0, e quando eu migrei para a parte de C Sharp e .NET, tudo que eu aprendi com PHP foi muito mais fácil trabalhar com C Sharp, do que o próprio ASP, que era da Microsoft, por exemplo. Então, PHP realmente é uma linguagem que tem uma estrutura, principalmente essa estrutura básica, meio que parecida com outras linguagens que a gente vê no dia a dia. Sim, é uma linguagem que não parou no tempo. Se você pegar o que o PHP evolui nos últimos tempos, é isso. Mas, falar assim em 2019, qual que são as melhores linguagens, para a web, ainda é PHP, PHP é uma linguagem que ainda é utilizada bastante. Você tem outras também, como o próprio C Sharp, ou Java, ou Python, o JavaScript não tem o que falar, porque o JavaScript é a web, 99% da web é JavaScript. Mas você tem outras linguagens também que não são muito conhecidas, mas que com algumas tecnologias podem vir a ficar boas. Por exemplo, tem uma tendência de muito utilizar o WebAssembly, como se fosse, você conseguiu ter escrito em C para a web, sem ter um port, por exemplo. Você podia ter um site em Rust, por exemplo, que uma linguagem que está bem forte agora, para isso, ou C++, outras linguagens que a gente acha que é mais de baixo nível para a web também. Então, tem bastante coisa legal que está surgindo por aí, mas, falando em sites, ainda são essas linguagens, é Ruby, é PHP, é JavaScript, é Python, é C Sharp, né, Cospinete, e tudo mais, e Java. São as linguagens que mais estão sendo utilizadas para isso. E puxando um pouco aí para o lado JavaScript, JavaScript já está no ar aí faz tempo, quem começou aí, ele começou com aquele alert, com aquela validação de formulário, e hoje a gente consegue estar fazendo os sistemas, tanto no back, no front, coletando em banco de dados com ele. Uma das coisas que eu gosto de estar brincando, sempre que quando eu começo a falar JavaScript Everwhere, é que o pessoal antigamente falava que Java seria para tudo, Java VM, Java na geladeira, micro-ondas, e eles acertaram, eles só esqueceram na parte do sufixo lá, que é o JavaScript. Hoje a gente tem JavaScript em todos os lugares. Eu, recentemente, criei uma casa da luz vermelha, brincando no JavaScript com o Arduino, lá na empresa eu troquei a Stack, a gente tinha Wasp clássico, e hoje a gente tem no back com Node, no JavaScript, no front com Angular, e é uma linguagem que eu vejo aí que ganha bastante espaço no mercado. Aí agora, por quê? É uma linguagem que é fácil de você estar aprendendo, como todas as outras, e ela ganhou bastante poder, até por causa, eu acredito que o pessoal novo, quando começou, quando a gente começa, a gente pega ali o HTML, o CSS, o JavaScript, começou a adotar ela ali, viu? Ah, peraí, peguei aqui, validação, agora eu consigo fazer uma Pizinha, aí dessa Pizinha eu já consigo consumir, poxa, legal, agora eu consigo fazer isso. Aí, depois vieram os frameworks aí, tipo o Angular, o React, que também ajuda bastante a fazer coisas, a... tá abstraindo mais, e o pessoal já conseguiu fazer o overview e tá adotando ele em todos os lados. E, avançando aí, tem agora o TypeScript, que veio em 2012, que é um superset de JavaScript, porque o que aconteceu? O JavaScript, ele avançou pra caramba, e como toda linguagem, como toda coisa, se não tiver uma organização, a coisa vai e começa a ficar várzea. Aí começou a várzear, tipo, cada um programava de um jeito. Daí, Endos Heusberg, que é um desenvolvedor aí, master, que eu admiro pra caramba, desenvolvedor do Delphi, do C Sharp, reuniu a equipe dele, e falou, meu, a gente precisa botar uma organização aí na casa, vamos tentar fazer alguma coisa. Até então, tinha o CoffeeScript, na época. Aí, eles desenvolveram o TypeScript, que é um superset. A gente consegue estar desenvolvendo com o PIN JavaScript, só que com algo que deixa a gente trabalhar conectado a objeto. Naquela época, o JavaScript, ele não era forte com o Class. Hoje, a gente até consegue aí, com o ECMAScript 6, se eu não me engano, e a gente já consegue estar trabalhando com a orientação a objeto. Não é algo tão forte como a gente trabalhando com o TypeScript, mas, a gente já tem essa possibilidade. Daí, o pessoal criou, desenvolveu, e a gente consegue estar desenvolvendo com ele, e ele faz o transpile para estar criando aquele JavaScript todo organizado. Quem já é da antiga aí, já tentou usar aqueles prototypes, sabe que o pessoal consegue fazer miséria com aquilo. Uns acham que entendem, e outros que entendem, e dá até medo de ver o código, que o pessoal, não, agora eu criei minha classe aqui como prototype, mas, meu, Jesus. Aí, com o TypeScript, a gente consegue já estar organizando e abstraindo isso. E aí, é... Vamos lá, tipagem. Por que eu deveria tipar meu JavaScript? Se eu já desenvolvo JavaScript, eu sou master JavaScript, eu já desenvolvo sem tipagem, não gosto de tipagem, por que seria legal tipar? Porque você não desenvolve sozinho. Você cria uma classe, e você coloca ali nas convenções do JavaScript que tem que pôr um underscore para dizer que é um private. O que que vai fazer o outro desenvolvedor que vai estar consumindo essa classe, ele não estancia ela e não passar todos os métodos de um construtor? Ou ele não está acessando as outras propriedades dela de uma maneira errada? O que que vai fazer ele respeitar? Nada. Você só vai conseguir pegar coisas na hora que for dar, subir, na hora que for testar. Com o TypeScript, em tempo de desenvolvimento, você consegue pegar essas amarras. aí você não pega aquele underfinds na hora function, na hora que você colocou seu código em produção, porque alguém fez uma alteração de uma classe que você fez há 3, 4 meses atrás e já não lembrava. Então ele fecha esse cerco, ele tem as amarras. E é bem mais simples pelo que eu vejo hoje de tipo, você está pegando essas cagadas antes de ter dor de cabeça futura. Bacana. Aproveitando que a gente está falando de web, a gente já comentou várias coisas sobre o WordPress, também sobre o PHP e agora sobre o JavaScript e TypeScript. Acho que seria bacana a gente falar um pouco da SpNet, que para quem nos acompanha sabe que a gente acaba falando bastante sobre esse assunto. Você poderia falar um pouco aí para o pessoal, Renato? Bem, pessoal, a gente tem hoje o AspNet Core, que é uma versão do AspNet multiplataforma, então por um bom tempo o .NET ficou preso ao mundo Windows, tinha alternativas como o Mono, mas não era algo com suporte oficial da Microsoft. A gente tem isso agora através do .NET Core e do AspNet Core. e no que isso pode ajudar? Bem, a gente sabe que a hospedagem em Linux é bem mais barata em vários provedores, então se de repente custo é um problema para você, você tem essa possibilidade de estar desenvolvendo e hospedando a sua aplicação AspNet no Linux, por exemplo. Além disso, o fato de ser multiplataforma abre a possibilidade não só de você desenvolver em Windows, mas também desenvolver a partir de Linux usando de repente o Visual Studio Code ou ainda em Mac, se você tiver um computador com Mac OS instalado. Eu acho que a possibilidade de hospedar uma aplicação do .NET no Linux era algo que eu imaginava uns 10 anos atrás e must have hoje em dia. Eu acho que o mindset de, cara, eu desenvolvo no Windows, faço o deploy no Linux, para mim é fantástico. Para mim a dobradinha é perfeita, então assim, já estou pegando na recomendação. é algo que eu acho muito animal, muito bom de fazer. O Visual Studio, por sua vez, é uma ideia fantástica, não há comparativo no mercado, não há concorrente à altura e dá para discutir por hora sobre isso. É muito diferente. Agora, o deploy no Linux também é sensacional como resultado, performance. se você consegue pegar um Raspberry ou uma aplicação Raspinet com o pé nas costas, o que era inimaginável há um tempo atrás. E a gente acabou falando, Linux é algo importante de se aprender. Se você não tem tanto contato com Linux, vale a pena. Tem distribuições bem amigáveis como o Ubuntu, que dá para você instalar de repente em uma máquina virtual e utilizar isso sem grandes dificuldades. há 10 anos atrás, o Luiz falou, era impensável e, além disso, há 10 anos atrás, a gente não tinha tanta documentação na internet. Então, trabalhar com Linux não era a tarefa das mais fáceis. De uns anos para cá, melhorou muito. Então, tem um excelente suporte à parte de comunidade técnica também. Tem sempre alguém disponível para estar te ajudando. Então, Linux é algo que vale muito a pena, né? E eu citei também o Visual Studio Code desenvolvendo com a AspNet Core, mas não está restrito ao mundo do .NET. A gente vê aí o pessoal utilizando o Visual Studio Code com as mais variadas tecnologias, com Angular, com Vue, com React, com PHP, enfim, é uma ferramenta também que vale a pena vocês olharem com bastante carinho, né? Sim, com certeza. E já pegando o gancho dessa parte web que a gente está comentando com um pouco mais de ênfase, o Renato até comentou, né? Quando a gente tem uma aplicação web, a gente precisa hospedar ela, a gente precisa deixar ela disponível para os nossos usuários de alguma forma. Aí vem muito o conceito da própria hospedagem, mas o que é muito falado na atualidade é a parte de cloud computing, né? no que uma plataforma de cloud pode nos ajudar no momento de hospedar a nossa aplicação e deixar isso disponível para que outras pessoas acessem? Eu poderia dizer que a principal vantagem quando você usa algum serviço na nuvem, Principalmente aqueles que são classificados como plataforma com serviço, né? Paaas, plataforma as a service, é que você não precisa se preocupar tanto com infraestrutura, né? Você tem a opção, ah, eu quero que hospede isso em Windows ou Linux, né? Tem tecnologias que trabalham melhor quando hospedadas em Linux, né? Você tem a opção de falar, ó, quero que hospede aqui utilizando Linux ou Windows, mas você não precisa se preocupar com o gerenciamento de todo o ambiente, né? Claro, você vai ter que monitorar a sua aplicação, realizar ajustes de configuração, mas você não vai precisar fazer aquelas ações típicas, né? Quando você tem um ambiente local, você precisa aplicar patch de segurança, aplicar updates e assim por diante, né? É, realmente é uma plataforma muito interessante mesmo pra poder, cara, principalmente no dia a dia, em tempo de desenvolvimento, trabalhar com paz é muito mais rápido, porque você, em questão de minutos, você já cria seu recurso ali, já passa pra pessoa que é responsável testar, então você não precisa ficar naquela dependência de montar uma estrutura pra poder fazer todos os seus testes, né? Se você trabalha numa organização ali onde que tem toda a parte de entrega contínua, de testes automatizados, é muito mais rápido pro desenvolvedor ali conseguir subir a feature que ele tá desenvolvendo ou coisa do tipo, realmente é um serviço que ajuda muito no dia a dia. Sim, e antes de chegar nessa parte de DevOps que o Milton chegou a comentar, a questão da Cloud Computing, do PaaS, Platform as a Service, é bacana não só pra questão da aplicação, da gente hospedar a nossa aplicação lá, mas também a própria questão do banco de dados que a gente havia comentado lá que com PHP a gente utiliza o MySQL ou pode utilizar outros tipos de banco também, né? O banco também precisa estar criado, hospedado em algum lugar. E aí, em uma plataforma de cloud, por exemplo, Azure ou qualquer outra solução do mercado, você geralmente tem ofertas PaaS que não necessitam você ter um conhecimento aprofundado de configuração de banco de dados para conseguir criar e subir uma instância lá e já sair trabalhando, conectando com o banco de dados que está na nuvem. Então, perceba o que a gente comentou até agora. A gente tem uma demanda, tem que fazer um site, tem que fazer um blog, a gente vai para algum facilitador, um WordPress da vida, podendo customizar ele com PHP, conectando com o banco de dados e deixando isso disponível em uma plataforma de cloud computing. Então, você vai construindo uma aplicação, uma solução com várias tecnologias que a gente está comentando aqui. Acho que é bem importante frisar, fazer um resumo disso e agrupar essas tecnologias para o pessoal se antenar do que é necessário fazer para você ter algo funcionando. A gente já falou um pouco de MySQL, pessoal, na parte de banco de dados. Tem várias tecnologias aí no mercado, mas é importante frisar que, embora tecnologias do tipo NoSQL, como MongoDB, estejam bastante em alta, é bom vocês sempre levarem em conta também que muitos projetos utilizam bancos e dados relacionais e aí, muito provavelmente, além do MySQL, vai entrar SQL Server, Oracle e Postgres. Então, falando um pouco também dessa parte de banco de dados, a gente que trabalha com desenvolvimento, eu acho interessante também a gente ter uma visão, não se aprofundar em o que cada banco de dados faz, mas às vezes a gente se depara com algum tipo de projeto onde a gente tem um termo novo que se chama persistência poliglota. Então, às vezes você se depara com algum tipo de aplicação onde você utiliza um banco relacional para uma determinada tarefa e um banco no ciclo. Então, é importante ter um pouco da visão do para que cada banco ele é melhor, no que ele é mais eficaz, entendeu? E estar entendendo como que funciona todo o processo de arquitetura daquela ferramenta ali, daquele sistema que a gente está trabalhando. Então, é importante ter esse conhecimento, esse entendimento, pelo menos do que se trata. Às vezes a gente pode acontecer de pegar um projeto desse tipo, que hoje em dia está sendo até que bem comum. Então, falando assim a grosso modo, rapidamente, mas bancos e dados relacionais, onde que é mais comum a gente utilizar? Por eles focarem bastante em questão de integridade dos dados, garantir a confiabilidade das informações, a gente vê eles mais em aplicações da área financeira, então sistemas bancários, sistemas fiscais, que são tipos de aplicação em que você não pode ter inconsistência dos dados. Então, a base é bem modelada de maneira a impedir que situações anormais com os dados venham a acontecer. E no SQL, por ser um modelo bem mais flexível, a gente vê bastante o uso disso em jogos, porque você tem formatos variáveis de dados, tem um conjunto grande de informações relacionadas para gravar, para manter um estado, algo relativo à característica de um jogo, ou então também você que gosta muito de IoT, internet das coisas, você tem sensores que retornam informações dos mais variados tipos, então o banco de dados no SQL acaba sendo mais fácil para gerenciar esse tipo de informação. Obviamente que para o pessoal que está começando essas soluções que a gente está comentando aqui em relação a banco, tanto o SQL quanto o no SQL, fica um pouco difícil de pegar no primeiro momento, mas o que a gente pretende passar para vocês a importância de uma tecnologia no SQL, qual é a opção que você vai escolher dentro do ramo de no SQL, qual o banco específico, MongoDB, CosmosDB, Raven e diversos outros, aí vai muito do escopo e do cenário do teu projeto. A intenção aqui é alertar para que se você nunca viu esse termo no SQL ou até mesmo banco de dados SQL, é extremamente recomendado você dar uma pesquisada, buscar por alguns artigos, alguns conteúdos e talvez se aprofundar em algum que você ache mais bacana para começar a aprender um banco de dados novo, um jeito de armazenar dados diferentes ou alguma coisa que você curta. acho que uma parte também interessante é comentar, depois a gente vai comentar um pouquinho de alguns cenários mais específicos de algumas outras tecnologias pessoal, mas para fechar um pouco esse ciclo que a gente está comentando de montar uma aplicação disponibilizar no cloud e ter um ciclo de desenvolvimento acho legal a gente comentar a parte de DevOps no que ela pode ser importante porque a gente precisa conhecer isso em pleno 2019 o que eu enxergo o que eu venho vivendo o que vem acontecendo nos últimos dois anos que eu venho trabalhando e venho conhecendo mais um pouco desse lado eu vejo que tem vários cenários quando a gente fala de DevOps então a gente tem um cenário do cara que vai atuar mesmo como uma pessoa que vai tentar organizar toda essa cultura certo e aí dentro a gente tem pessoas eu já percebi que temos pessoas focadas em mais em áreas específicas porque quando a gente fala de DevOps a gente fala de estratégias de agilidade de automação então eu já percebi que tem pessoas mais focadas em um desses pilares nunca cheguei a trocar ideia com alguém por exemplo que já engloba tudo isso então assim são pontos específicos e também assim se você é um desenvolvedor você não vai precisar estudar fundo mas algumas coisas básicas são muito importantes você pelo menos saber do que se trata então se você está falando de DevOps no caso era LM primeiro ponto é a colaboração como você vai trabalhar de forma colaborativa trabalhar com Git por exemplo no caso de se versionar seu código fonte mais conhecido então isso é básico entendeu então assim tipo no mundo de DevOps você conta com precisa saber utilizar os comandos básicos do Git fazer um clone fazer um commit fazer um merge é interessante você também entender um pouco de processos que a empresa vai trabalhar então se você vai utilizar um framework tipo Scrum por exemplo é importante você saber ali os termos básicos que o pessoal fala no dia a dia pra poder você conseguir se comunicar de forma mais clara né é o meu ponto de vista que eu tenho em relação a isso então assim eu sou dev eu tô que na verdade eu tô entrando pra área de desenvolvimento não precisa estudar fundo mas pelo menos entender do que se trata pra poder você tá inteirado entendeu é o que eu venho percebendo sim então Milton pra esclarecer pro pessoal me dá dois pontos que o DevOps vem resolver dentro do ciclo de desenvolvimento de uma aplicação aí pra o pessoal conhecer de forma mais direto ao ponto na verdade é você conseguir entregar de forma mais rápida e agregar valor sempre pro usuário final é essa que é o lema principal do tema do DevOps entendeu todo aquele processo manual por exemplo de entrega de software que a gente fazia por FTP e tal quando se fala de automação dentro do DevOps é você conseguir entregar isso de forma automatizada é claro então esse é um ponto assim mais simples pra poder tentar entender o que a gente consegue fazer mas é claro que existe isso aí vai muito além porque aí conta com estratégias de como entregar software estratégias de release estratégias de se trabalhar dentro de uma organização de forma mais colaborativa trabalhando com estratégias de pull request e tudo mais então é basicamente isso sim é bacana porque às vezes as pessoas fazem parte da mesma rede que a gente chega num site de vagas e vê lá a vaga para o profissional DevOps e é uma coisa que ele nunca viu na frente e não sabe se é de comer ou não é então é importante o pessoal pelo menos conhecer os conceitos e saber como que isso funciona como que um profissional que está voltado para a área de DevOps o que ele faz quais são os pontos chaves do trabalho dele eu acho que independente do DevOps voltando um passo atrás a gente por ser mais da área de exatas é praticamente comum para a gente identificar padrões então você tem uma coisa repetitiva a automação é uma coisa que deve caminhar com o desenvolvedor para a vida toda do tipo se você está fazendo uma tarefa que é extremamente repetitiva ele deve arranjar um jeito de automatizar aquilo porque não faz sentido perder aquele tempo no código a gente faz isso reaproveitando o código daqui a pouco a gente vai ver isso na forma de implantar no servidor isso vai exigir por exemplo conhecimento específico de infraestrutura então na medida que você vai enriquecendo esse leque de conhecimento ao redor de infraestrutura desenvolvimento melhores práticas você vai começar a costurar isso até que em algum momento você chega lá na frente e eu não estou resumindo dizendo que DevOps é automação não longe disso eu só estou dizendo que um processo começa ao seu olhar para um problema e falar putz pode ser automatizado dali para frente você tem aquela busca por sempre melhorar e sempre otimizar identificando novos processos que precisam ser automatizados ou melhorando os processos que já existem aí acho que entra aquela aquela ideia da própria engenharia no geral de otimizar processos visando melhoria contínua não é exclusivo da área tecnologia de informação muito bem pessoal então a gente já comentou aí vários tópicos sobre linguagens de programação envolvidos aí com desenvolvimento web também falamos sobre a parte de cloud computing mais voltado para a parte como você pode hospedar uma aplicação quais são os serviços que possibilitam isso né também comentamos um pouco aí sobre banco de dados né alguns tipos ciclo e no ciclo e também falamos um pouquinho de devops né do gerenciamento do ciclo de desenvolvimento da aplicação entrega contínua e tudo mais acho que seria interessante a gente comentar agora também é um pouquinho dos termos que estão em alta no momento não que esses que a gente acabou de falar não estejam é importante conhecer também em 2019 então seria interessante comentar um pouco sobre a questão de IoT internet das coisas né e a parte de inteligência artificial que está sendo tão falado ultimamente então vamos lá na questão de IoT então é evidente a facilidade com que você está conectando hardwares de vários tipos na internet né e interagindo com eles vida e você utilizar uma placa por exemplo uma Raspberry Pi para fazer o acionamento de uma lâmpada ou ligar e desligar algum outro dispositivo e tudo isso aí você consegue fazer com algumas linguagens que a gente comentou aqui tá programando dentro desse desse dispositivo mas passando rápido dessa parte da IoT né sei que ela é bem importante é eu queria comentar um pouquinho sobre a parte de inteligência artificial e para contextualizar vocês onde que a gente encontra no dia a dia inteligência artificial no momento que você está utilizando aí o seu celular para desbloquear ele através da sua face ele está usando mesmo que offline algum tipo algum algoritmo de inteligência artificial para fazer o reconhecimento de pontos do teu rosto então se você está com uma ideia está começando a entrar nesse nesse mundo de desenvolver algo novo criar um aplicativo ou algo que entregue um pouco mais valor um pouco algo um pouco mais inteligente seria seria bem legal você dar uma estudada sobre alguns algumas alguns serviços alguns algoritmos aí de inteligência artificial coisas que hoje em dia você encontra nas plataformas de nuvem de diversos diversos fornecedores aí a Microsoft a própria Amazon né IBM tudo mais onde você consegue utilizar esses serviços e integrar na sua aplicação para fazer um uso mais facilitado aí a gente comentou de Paaz né que é um recurso na nuvem e que facilita você o teu gerenciamento quando você está hospedando ou fazendo alguma coisa desse gênero na nuvem com inteligência artificial com esses serviços é mais ou menos a mesma coisa né você tem uma facilidade de criar e melhorar o seu modelo de aprendizado aí de inteligência artificial para que você consiga fazer coisas bem legais então desbloquear um app através da sua face você consegue fazer isso então se você nunca tinha ouvido isso é feito com algum algoritmo de inteligência artificial como que os assistentes virtuais hoje em dia identificam e compreendem a sua voz como que eles transformam isso num comando através do algoritmo de inteligência artificial então eu acho que são pontos bem gerais para que vocês possam focar no que vocês gostam e no que vocês vão procurar aprender no caso de reconhecimento de imagens se procuraria sobre computer vision em várias plataformas a parte de reconhecimento de fala speech recognition a parte de NLP que é a parte de entendimento de um texto de forma natural como se fosse agente ou lendo uma frase o entendimento inteligente da frase que você está escrevendo para um bot por exemplo na internet como que ele sabe que o teu olá e o teu oi e o teu boa tarde significam a mesma coisa é uma saudação através do processamento de linguagem natural NLP então são vários serviços vários segmentos da inteligência artificial que você pode estar estudando e claro se você quiser se aprofundar mais nisso você pode até estar vendo a parte de aprendizado de máquina machine learning então são coisas que caso você tenha interesse é bem interessante você ficar de olho e procurar saber mais mas André queria só pontuar uma coisa que é o seguinte na maioria desses serviços o consumo você não precisa aprender como criar uma IA você não vai aprender um algoritmo de baixo nível de matemático para aquilo se você quiser você faz é uma outra é uma outra categoria mas nesses cenários que o André está falando você está falando de consumir uma IA que é um serviço na nuvem então no final das contas o aprendizado que você precisa ter ele é superficial no ponto de vista da IA e no consumo da API que vai entregar para você a inteligência de negócio ali e aí na medida que você aprender sobre isso você vai naturalmente percorrer um segundo caminho que é efetivamente entender um pouco mais e baixar o nível nesse conhecimento mas você consegue hoje por exemplo fazer conhecimento de texto fazer tipo NLP uma API se você sabe fazer uma requisição hash para poder pegar um dado do teu negócio da tua aplicação um dado que está no teu banco é mais fácil ainda fazer uma requisição para pegar um dado de uma NLP sim é a dificuldade de falar de inteligência artificial e tal você não vai ter que ler maçarocas de livros para poder sair do zero isso que eu queria passar exatamente a questão dos serviços que eu havia comentado eles entregam inteligências pré-construídas então são coisas que você não precisa desenvolver o algoritmo que o Luiz comentou é algo que ele já te entrega pronto obviamente se você pega alguns serviços um pouco mais complexos aí você vai ter que ter um esforço a mais pelo menos treinar o serviço para ele reconhecer padrões de forma mais fácil ou até mesmo partir para um deep learning algumas aprender um algoritmo que já faça alguma coisa um pouco mais customizada para o problema que você quer resolver é como vocês falaram a evolução normal é o pessoal começar a querer fazer baixo nível e para isso tem umas linguagens que são muito bem utilizadas hoje em dia uma delas é o Python que é uma linguagem muito fácil de aprender e ela é uma linguagem que o pessoal tem utilizado bastante para mexer com inteligência artificial machine learning esse tipo de coisa e também tem algumas linguagens mais matemáticas que já foi a parte que o Luiz falou um pouco quando você quiser estudar realmente a matemática você tem umas linguagens como por exemplo o MATLAB UR que também servem bastante para você fazer trabalho com estatística pesada e tem uma linguagem muito da hora que está meio que ganhando um pouco de notoriedade hoje em dia que é o Julia que é a linguagem Julia que ela é a mistura entre meio que o meio termo entre o Python e essas linguagens matemáticas então são linguagens que você aprender a trabalhar com IA acho que você vai acabar batendo nelas e também umas linguagens um pouco mais clássicas como o C e C++ para fazer processamentos bem otimizados de coisas nessa área então são linguagens que você quer seguir pela sala de inteligência artificial você vai acabar batendo nelas então o Python vai ser uma que você vai bater com certeza inclusive o Python que o Pokémon comentou era utilizado bastante também para a área de Big Data para a parte de você conseguir analisar formatar fazer a limpeza dos dados quando você tem um volume de dados mesmo gigantesco e você quer processar isso de forma que ele faça sentido então vamos supor que o teu gerente lá você tem uma base de dados gigante com milhões de dados desconexos e ele quer um relatório que entregue valor para ele de determinado ponto da indústria determinado ponto do negócio dele que tenha tais e tais indicadores você precisa então pegar essa base gigante formatar os dados limpar eles e organizar de forma que eles façam sentido para você conseguir entregar um relatório razoável que faça sentido realmente então o Python em conjunto com outras ferramentas te ajudam a trabalhar com Big Data com essa parte de dados quem gosta dessa parte de engenharia de dados e tudo mais eu vi muito pouco de Python na vida né Python assim passei an passam né mas cara eu achei umas coisas muito bizonhas muito fácil de fazer muita coisa que pra gente te dar uma volta pra fazer algumas coisas com as linguagens e eu já vi coisas tipo uma conversão de CSV tipo a coisa mais boba do universo você adiciona uma lib faz uma troca um parâmetrozinho faz um comandinho pronto do CSV virou uma tabela e você não configurou nada como se aquilo fosse simples sim é uma linguagem que foi bem feita pra isso a ideia do Python ela ser tão fácil que as pessoas que não programam possam programar com ela então é muita questão dessa muitas pessoas que usam Python não necessariamente são pessoas que tem um grande estudo de programação tem gente que vem de outras áreas que acabam caindo na parte de dados e acabam usando Python então essa terminologia seja bem fácil essa sintaxe fácil que as pessoas consigam utilizá-la como uma linguagem bem robusta como o André tinha falado a questão do celular da AI e tudo mais outra coisa que vem muito a pergunta do que usar em 2019 e tudo mais é a questão de desenvolvimento para mobile o que é melhor para utilizar o que o pessoal está utilizando hoje então você tem aí o pessoal do C Sharp gosta muito de usar o Xamarin consegue falar um pouco sobre o que é o Xamarin como é que funciona então o Xamarin é uma plataforma que foi desenvolvida inicialmente não fazia parte da Microsoft uma empresa separada posteriormente foi adquirida e o que o Xamarin é ele na verdade é um é um conjunto de ferramentas aí na verdade que você consegue trabalhar com o C Sharp para programar um aplicativo e conseguir distribuir esse código que você escreve em diferentes plataformas então você consegue reaproveitar muito o código se não me engano com o Xamarin Forms que é uma extensão aí do Xamarin você tem um reaproveitamento acima de 90% de código olha só que bacana você escreve uma vez com o C Sharp e consegue exportar para a IOS Android e o WP Universal Windows Platform então o esforço no desenvolvimento é bem reduzido você tem várias ferramentas que te ajudam inclusive você programa dentro do Visual Studio ou também tem outras opções aí no Visual Studio for Mac você consegue trabalhar com o Xamarin também e ele se baseia nisso você ter a maior parte do seu código compartilhado e fazer pequenas adaptações dos projetos específicos que vão rodar no IOS no Android e em outras plataformas então acho que é bem bacana para quem está procurando uma forma de desenvolver para mobile com pouco esforço em relação a escrever três códigos diferentes ou escrever um compartilhado e também a questão é que você tem uma experiência nativa com o Xamarin então você não vai ter uma web view que vai subir lá no teu aplicativo e você vai ver um navegador rodando com o aplicativo não na verdade é uma experiência nativa e é por isso que ele faz a conversão do projeto C Sharp em outros projetos específicos de cada plataforma fazendo então que você tenha uma experiência nativa e é bem bacana porque se você tem um botão tipo X no iOS e um botão do tipo Y no Android por ele ter essa característica nativa ele vai manter isso apesar de você ter desenhado de uma forma sola na tua IDE utilizando o Xamarin então bem bacana essa parte exatamente e um ponto também importante já que você tocou na parte de web realmente o Xamarin você tem para quem já trabalha com o desenvolvimento do C Sharp é muito mais simples porque você vai programar basicamente em C Sharp se você for trabalhar com o Xamarin Forms no caso se você for desenvolver para as plataformas em específico a única coisa que você vai conseguir compartilhar é o core basicamente da sua aplicação por isso vai programar em C Sharp utilizando as bibliotecas de cada plataforma iOS ou Android então você precisa ter conhecimento um pouco também de cada plataforma mas um ponto que você falou que é em relação ao WebView isso eu percebo que evoluiu bastante muito nos últimos dois três anos a gente tem uma ferramenta que uma plataforma que consegue entregar isso para gente que é o caso a gente tem o Ionic ou seja você desenvolve com Angular JavaScript basicamente e ele consegue gerar aplicações em iOS Android e ainda te dá um PWA porém eu percebi que evoluiu bastante então essa parte de aplicativos baseado em WebView às vezes você nem percebe que você está trabalhando com aplicativo híbrido por exemplo então o Ionic por exemplo ele consegue abstrair toda a camada de apresentação e você desenvolve de uma forma ele já consegue entregar o mesmo o guideline da Google no Android e o guideline do iOS lá no iPhone no caso então ele já tem essa inteligência existem outras ferramentas também para isso tem o Quasar que faz PWA falando em JavaScript também a gente consegue entregar aplicações em ambientes diferentes com o React Native eu nunca trabalhei com isso mas é algo que vem sendo discutido e falado muito no dia a dia então tem muita empresa que está utilizando o React Native inclusive foi até uma das soluções que eu tive que resolver com o pessoal que foi fazer o aplicativo da minha empresa a gente estava entre React Native ou Ionic devido a simplicidade do nosso aplicativo e a nossa equipe ter mais familiaridade com o web a gente acabou optando pelo Ionic porque é muito mais simples passar esse tipo de trabalho para uma equipe que já trabalha com o web não sei se todo mundo concorda e tal lá na Ebix o que a gente faz toda a POC que não depende efetivamente de componente nativo como coisas muito pesadas sei lá GPS de baixo nível mapa enfim coisas mais densas para processamento toda a POC ela sai primeiro com Ionic e aí a gente entrega valida enfim é isso mesmo e aí a gente depois toma a decisão do que fazer o projeto real então assim a primeira versão ela sai com Ionic mas ela sai a jato com uma velocidade monstruosa para depois tomar a decisão do que às vezes volta o feedback do tipo cara eu queria isso mas é um pouquinho diferente aí você fala putz eu não tenho um componente para isso ou às vezes não eu posso fazer isso com web fácil tem cenário que é assim tem cenário que você entrega o projeto com Ionic tem cenário que não a gente toma uma decisão mais ou menos assim a gente tenta entregar o máximo que dá para a POC com Ionic e depois toma a decisão mas eu acho que faz todo sentido eu acho que não tem essa de um é melhor que o outro porque você precisa entender qual tipo de solução você vai aplicar para o seu negócio ali no caso por exemplo você tem um aplicativo ali que é basicamente form do início ao fim cara o Ionic vai te resolver isso a não ser que você tenha acesso a recurso nativo que você não tenha componente no Ionic por exemplo aí beleza mas assim você está falando de uma aplicação simples às vezes faz mais sentido você utilizar um aplicativo híbrido porque o tempo de desenvolvimento vai ser muito mais rápido você tem uma equipe que já trabalha com web é mais rápido também a curva de aprendizado porém existem aplicativos também nessa parte móvel que você não vai conseguir gerar com uma ferramenta de aplicação híbrida então você vai realmente precisar de de trabalhar com a linguagem nativa mesmo não tem jeito é isso mas aí além disso também você tem o nativo script você tem o próprio flutter que está saindo agora lá que o pessoal do google está lançando que aí volta uma linguagem que estava meio morta chama dart para utilizar o flutter também essa ideia do cross platform e caso você tem que desenvolver nativo mesmo você vai ter que ou partir para o kotlin caso você queira desenvolver para android ou para o swift caso você queira desenvolver para ios exatamente o flutter realmente é uma parada que esse ano eu acho que vai já começou a bombar já o pessoal já fala bastante sobre flutter eu acho que é uma linguagem que se promete bastante para 2019 uma tecnologia que eu acho que vai evoluir muito mais ainda a gente está no final de finalzinho de fevereiro o momento que a gente está gravando agora esse podcast e eu já lancei uma fp já preenchi indiquei com preenchimento de vaga do flutter já é demônio do mercado é uma tecnologia que realmente vai entrar em alta e já está mas vai crescer muito mais bom pessoal então esse foi o nosso episódio sobre as tecnologias que você precisa conhecer em 2019 a gente falou muita coisa aqui muitos conceitos muitas linguagens muitas ferramentas espero que vocês possam ouvir esse podcast e se antenar com algumas dessas novidades algumas não são nem tão novidades assim mas estão muito presentes ainda no nosso dia a dia acho que esse podcast serve mais para antenar vocês em relação ao mundo do desenvolvimento e os seus agregados lembra aqui um pouco do que a gente falou é bem visão pessoal então corra atrás do que você queira também às vezes uma linguagem que você gosta que não foi citada aqui continua nela que é só sucesso bom pessoal então por hoje era isso eu espero que vocês tenham gostado se você utiliza o iTunes deixa uma estrela lá no nosso podcast faz um review dele também se você utiliza Spotify não esquece de marcar ele como favorito para receber os próximos episódios e não deixe de comentar também no nosso site www.devshow.com.br e nos vemos no próximo episódio valeu pessoal valeu pessoal até mais valeu pessoal abração aí valeu pessoal obrigado valeu pessoal abraço a todos nos vemos no próximo episódio no próximo episódio no próximo episódio Tchau.